Ora boa, sejam bem-vindos a um o que é Humans Must Prevail. Humans Must Prevail é um jogo do Vicious Robot Rodent, um grande nome para uma companhia que parece ser bastante pequena, sendo que parece ter muito poucas pessoas a trabalhar no jogo, principalmente o Sr. John Villar, parece ser a pessoa que trata da maior parte das coisas. Eu vou votar a fazer o vídeo deste jogo, mas antes de começar eu quero começar com o title screen, que eu não percebo muito sinceramente, porque aqui está o quit, este é o botão do quit, eu sei que ali está o botão do quit, e eu já estive a ajustar a minha resolução de ecrã, as resoluções que isto me dá, e não consigo ter o ecrã inteiro no meu monitor do portátil, só num externo, deixem-me só virar para aqui, só aqui é que eu conseguiria ter, vamos não mostrar outra vez aquela parte do meu quarto, porque não, não há boa, agora o tripé está bom aqui, porque é azar, agora a câmera vai ficar assim, mas, ok, vamos entrar nesta parte, que é das partes que eu gosto mais, então nós temos aqui a parte entre dois heróis, que não conseguimos rodar, que não podemos rodar, mas temos entre dois heróis, basicamente várias combinações, podemos usar as combinações que quisermos, olhem que sexy, 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 para além disso temos três cores que podemos utilizar, cada cor com o seu modificador, e graças à resolução do ecrã, eu não percebo isto nem sinceramente, mas está em alpha funding, ainda não está terminado, e isso há de alterar, não dá para perceber muito bem o que é que faz, mas altera, porque nós podemos ver ali na vida, no speed modifier, pelo menos, que as coisas mudam, eu gosto de ser rápido com este jogo, por isso, já, parece-me bem, para além disso temos vários skills para comprar, os que vêm de início é Fireball e o Laser, eu já maximizei a Fireball, por isso, acho que vão ver uma versão extremamente overpower, para além de que podem adquirir estes com moedas in-game, ou se tiverem a preguiça, podem comprar diretamente, aqui, o que me parece ser mínimo, e pronto, mas o jogo está disponível no Dessura, como eu já disse várias vezes está em alpha funding, e está agora por 3,99€, mas se vocês forem ao inch.io, eu vou pôr o link na descrição, está por 2,99$, eu não percebo muito bem qual é a diferença, muito sinceramente, talvez um porquê ser no Dessura, não sei como é que é pronunciar aquele site, mas por estar lá deve valer mais, eu não percebo muito sinceramente, ou então o preço mínimo que eles aceitam, mas quero-vos mostrar, e já, vamos jogar assim, por se está bem, quero-vos mostrar como é que é o jogo em si, temos um modo de campanha, em que eu já estive a jogar, como é evidente, para poder ter uma opinião sobre isto, em que as cidades vêm aumentando, e nós temos cada vez mais, cada vez mais, cada vez um objectivo maior para atingir, mas eu não falei de facto o que é este jogo, este jogo mete-vos nos, bem, eu acho que posso mostrar isso enquanto estou a jogar, provavelmente no nível mais fácil, está bem, vamos para quê, aqui eu tenho a certeza que consigo, mete-vos, este jogo mete-vos no lugar de um monstro gigante que está a atacar uma cidade, basicamente, começamos por ser um Godzilla, depois passamos a ser um, passamos a ser um King Kong, imagino, se bem que não subimos a predios, um erro bastante grande, que, e, acho engraçado, isso parece, acho engraçado porque o King Kong também manda bolas de fogo da boca, algo que não me lembro de ver no, 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 nos selmos, é, nem em nenhum lado, mas, se bem que agora parece que está a sair do nosso rabo, mas, pronto, hum, mas é engraçado ver uma perspectiva diferente, em vez de estarmos sempre a tentar salvar a cidade, tentar destruí-la, e é uma coisa engraçada, é que é impossível nós ganharmos, conseguimos chegar aos objectivos, como é evidente, mas nunca conseguiremos ganhar, de facto, o jogo, porque uma das características disto, é que os humanos irão ganhar, sempre, vocês simplesmente conseguem idear a vossa morte, o que é engraçado, porque mostra a posição que normalmente existe, nos selmos sabemos que vamos, que os bons vão ganhar, mas com, quais é que são os danos que os maus vão provocar na cidade, não sei, acho que é interessante, vamos por assim, hum, o que é que eu quero dizer mais sobre este jogo, acho que os, acho, por exemplo, tenho mixed feelings quanto aos gráficos, um, porque acho que a cidade está simples, e extremamente engraçada, bem como os humanos, mas por outro lado, os monstros irritam-me um bocado, parece-me simplesmente mau 3D, eu sei que, eu sei que não devia estar a criticar algo que está tão no início da produção, mas vá lá, se conseguem fazer personagens giras, metam em tudo, principalmente nos personagens principais, por favor, não, hum, mas tirando isso o jogo, é se o jogo está a funcionar, está a funcionar bastante bem, respondo a todos os meus comandos, basicamente, e, é divertido, se eu recomendo, eu diria que sim que recomendo, mas, quero-vos mostrar mais um bocado, mas o problema disto é que não há muito para mostrar-me sinceramente, eu tenho mixed feelings quanto a este, quanto a este, quanto a este jogo, porque é giro partir edifícios e destruir e ter a humanidade a tentar matar-nos, ok, isto parece que sou um serial killer, mas juro que não sou, mas é giro, estar a destruir edifícios e ver pessoas a correr e nós queimarmos com um anel de fogo, tem-se uma piada, não vou dizer que não, mas farta, de certo ponto, não é, nós não vamos querer estar todo o dia a partir, bem, pelo menos eu não vou querer estar todo o dia a partir, bem, pelo menos eu não vou querer estar todo o dia a partir cidades, mas se calhar vocês têm opiniões diferentes e se tiverem, por favor, comprem este jogo, é um jogo espetacular, nesses termos, vamos por assim, eu digo-vos que já pus para aqui umas 3 horas neste jogo, por isso, já, mas se vou jogar muito mais, é pá, não, mas se não tiver nada para fazer, num fim de semana qualquer, ou enfim, não tem sido um fim de semana, estou de férias, não é, mas enquanto estou de férias, se não tiver nada para fazer, com certeza que vou jogar este jogo, porque, distrai, e é engraçado, é engraçado também ver os humanos a destruir a cidade, enquanto nós nos desviemos das bombas deles, e enquanto nós recarregamos vida, e depois eles nos matam muito rapidamente, porque, sim, aparentemente, e se viver uma cidade com 3 ou 4 estádios de futebol, vá lá, nem Portugal, que quando construiu os estádios do Euro, tinha 4, bem, se formos viver bem, Lisboa tem bastante estádios de futebol, por isso esqueçam o que eu estou a dizer, ok, agora as teclas não estavam a querer funcionar, mas, por muito que eu gostasse de continuar a falar, porque, acho que uma review não dá para fazer muito bem, em 7 minutos, é basicamente isto que vocês compram, que vocês compram, o que vocês vêem, muito sinceramente, não há nada demais, posso estar a mostrar um bocado dos skills, mas acho que esta é a parte mais divertida do jogo, já agora, vocês não começam com powerups tão overpowered, como eu disse, porque, basicamente, se quisesse, podia dar a fazer aqui Fireball, que era quase indestrutível, e conseguia quase, ter certeza, mandar tudo isto abaixo, e ir ganhando orbas, sim, ok, pronto, uma coisa que me esqueci de referir, é que os powerups nós ganhamos, basicamente, ah, cabrões, mataram-me, mas basicamente, naquela Fireball, vamos começar, numa cidade mais pequena, exato, isto é uma coisa muito bem engraçada, o sítio random em que nós começamos o jogo, porque, cara, se calhamos acima de edifícios, isto é extremamente engraçado, ah, mas, uma coisa que me, ah, os, vão ver estas orbas aqui a girar, as azuis e as vermelhas, que são meio rosa, basicamente, ah, apanhamos quando destruímos o edifício, ou quando alguém que destrói um edifício, não deve ser nós, pode ser o exército, com as suas bombas, ah, mas, isto é o que alimenta o nosso, os nossos ataques, o nosso 1 e 2, basicamente, a nossa Fireball e o nosso Ring, o nosso Fire, do Johnny Cash, ah, eu não sei se é o Johnny Cash, mas eu vou esperar que sim, porque senão a referência fica muito mal, ah, mas, mas, sim, é isso que vocês ganham, mas, como eu ia dizer, antes de começar a explicar e a entrar nesta, não é bem tanta gente, mas vamos dizer que sim, neste tópico de conversa, ah, eles não são tão overpower, e dá para fazer upgrades, com o dinheiro em game, que se vai ganhando, Jesus Christ, se bem, ainda não percebo muito bem, qual é que é, quando, como é que nós ganhamos dinheiro, ah, bem, agora vou ter de começar a partir com os meus próprios braços, caiga lá nisso, é o Fireball, ah, mas, ainda não percebo muito bem como é que ganhamos, porque, ah, depois no final, não é assim, quando eu morrer, eu mostro-vos, porque aparece o multiplicador, e o multiplicador é pelo tempo, mas, em jogo não aparece nada sobre o tempo, por isso, eu estou, eu fico um bocado confuso, mas, se, é, sou eu, não é? E se a dificuldade do jogo aumentas potencialmente, mas isto é correto, não é? Mas se vocês gostam deste tipo de jogo, não se esqueçam que está por 4€, 3,99€ na Dessura, ou então por 2,99€ na itch.io, que eu não faço a ver o que é que é. Isto parece-me ser um bocado, como é que eu ia dizer isto de forma simpática, sketchy, é, é, parece-me um bocado sketchy, mas eu não tive tempo de pesquisar mais sobre isto para fazer um vídeo... porreiro. Eu não sei o que é que eu vou dizer neste momento, agora estou simplesmente a tentar dividir-me, estão a ver que quando a dificuldade aumenta potencialmente, vejam o céu, ok, bem, e assim de repente, vimos uma mina de ouro, e duas minas de ouro agora, agora fizemos assim, e pronto, Fireball nesta direita toda, e Firering nesta direita toda, e depois fugimos, como... ah, já agora, vejo uma coisa, que me esqueci, vejam o meu rabo, sério, não o meu, sou, mas o rabo do meu dinossauro, barra, gorila, é espetacular, eu não gosto dos modelos, dos modelos 3D dos monstros, mas o rabo deste gorila, eu quero continuar a andar, ah, cabrões, mas pronto, já agora, está aqui o bónus de moedas, e está aqui o multiplicador que eu não percebo muito bem o que é que é, mas Time Multiplayer, que é vezes 8, está bem, e nós o que podemos fazer com essas moedas é voltar, voltar para trás, fazer customize, vamos aqui aos skills, e vemos que temos, ah, este por 2000, vamos comprar e Raidus de Sacrifice, eu não sei o que é que faz, quero saber muito sinceramente, porque, porque, ah, estou feliz com as minhas duas compras e o que eu faria normalmente, ah, cabrões, substituíram-me o Firering, aliás, na verdade há um melhor, que é o Stomp, que, ok, e agora faz-se simplesmente assim, e está maximizado, e já está, e continuamos com imenso dinheiro, e eu juro que não, não é preciso vir aqui comprar dinheiro, só se fores mesmo muito, muito preguiçosos, garantes, mas quero experimentar uma coisa, já agora, o Instant Action, porque da primeira vez que eu experimentei, o Instant Action funcionava perfeitamente, tirando de quando eu tentava sair do Instant Action, em que o meu, o jogo simplesmente capuf, e não, aliás, era bem capuf, era, então queres sair, não, não queres não, tu queres continuar a jogar, Stomp, 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 e sim, eu sei que há orbas para trás, mas não me apetece, porque sou preguiçoso, mas o que o Stomp faz, basicamente, é matar todas as pessoas, que estejam num raio qualquer, e se vai dando-nos a outros edifícios, como é que, formam um mini-trimor de terra, acho que era essa a descrição que eles tinham, é um jogo engraçado, é um gimmick muito simples, muito, não quero chamar-lhe gimmick, peço desculpa, é uma característica, um modo de jogar muito simples, e que a certa altura há de fartar, por isso, ah, mais uma vez, enquanto não podemos ir, ok, vamos esperar que alguém nos mate, não é, acho que temos de causar mais danos para que venha, os mísseis e essas tretas todas, oh, vá lá, a sério, acerte, do fuck, eu acho que vocês vão perceber porque, como o dinossauro é projetado para trás, como já fui ao pecado, mas pronto, tá bem, ah, outra coisa que eu queria dizer, ah, não lembro, mas, mas, ok, ah, uma coisa que eu queria dizer, neste parte do jogo, eles estão a ser extremamente sloppy, devo dizer, está aqui o monstro, agora nem sequer estou a fazer nada, e eles não vão fazer nada, ah, bem, agora já, agora, ok, quero ficar aqui, quieto, vá, força, acertem, ok, eles estão-se a matar eles próprios, ok, e, e, ok, conseguiu, agora, return to title, ok, era isto, era isto o que me estava a acontecer, ah, ok, só queria ter a certeza que não estava, que não estava, não estava enganado, ah, e, acho que vamos chegar por aqui, com um game over, com um lindo screen de game over, ah, eu, diria, para vocês esperarem um bocado antes de comprarem este jogo, eu não, não digo, comprem imediatamente, mas digo, tenham atenção, este jogo na daçura, parece, é bastante promissor, pelo menos, ah, quando, quero ver como é que ele dá quando estiver totalmente acabado, porque, quero ver se está bom, bom, e se estiver bom, faço outra review a dizer, comprem este jogo imediatamente, mas, para já digo, tenham calma, deixem ver como é que este jogo se vai desenvolver, deixem ver como é que se torna um jogo completo, mas, se quiser, se achem, ah, desculpa, se acham que este jogo é bastante promissor, como eu acho, e se acham que o criador do jogo, John Villa, acho eu, tem capacidade, não é bem capacidade, tem, mostra, capacidade para, acho que acabei de dizer a mesma coisa, tem capacidade para desenvolver um jogo com, que corrija as coisas e que traga algo de diferente para o jogo, força, comprem, apoiem, está em alpha funding, por alguma razão, porque não há dinheiro para fazer isto, isto é um jogo indie, com a maior parte dos que eu jogo aqui, bem, todos até agora, todos os dois que eu joguei até agora, por isso, apõem, links lá em baixo para isso, já que estão lá em baixo, não se esqueçam de subscrever, gostar, partilhar, escrever um comentário e dizer, gosto muito de ti, Ricardo Alexandre Roberto Santos, não, não, ok, não vamos dizer isso, vá, jovens, até à próxima.